Junte-se à Lei Educação com a Coleção Exame 2024, com um conjunto de títulos do 5º ao 12º ano que são verdadeiros aliados para o sucesso dos estudantes na preparação das provas e dos exames nacionais. A Coleção Exame traz muitas novidades. Um alargado conjunto de recursos digitais com sínteses áudio e flashcards para consolidar o estudo de forma prática. E ainda, provas modelo interativas e ambiente gráfico semelhante ao das provas digitais que os alunos irão realizar. Pode ainda treinar através dos testes diagnósticos com um feedback imediato ou com um simulador de exames. Em cada livro, encontra resumos de todos os conteúdos, centenas de exercícios e provas oficiais resolvidas. Descubra estas e muitas mais características inovadoras na Coleção Exame 2024 da Lei Educação que vão tornar o estudo muito mais aliciante. Missão Exame 2024 Missão Exame 2024